Mais um capítulo na disputa pela herança bilionária do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019. As gêmeas Sofia e Marina prestaram declarações na última segunda-feira, dia 22 de maio, na audiência onde Rose Mira pleteia o reconhecimento de união estável com o apresentador. Rose é a mãe dos três filhos de Gugu, as gêmeas Marina e Sofia e de João Augusto. João Augusto, embora presente na audiência, preferiu não dar nenhuma declaração e se manteve em silêncio. A irmã do apresentador, Aparecida Liberato, e o sobrinho, André Liberato, também estavam presentes e não se manifestaram.